Oi gente bem-vindos a mais um vídeo de compras do mês hoje estamos indo fazer a nossa última compra do ano e tô animada porque estou indo no açaí que já é o mercado assim que vocês sabem né maioria das pessoas que me acompanham que sabe que é o meu preferido e hoje eu vou no açaí da minha cidade porque inaugurou uma aqui em Itapevi antigamente a gente ia no da cidade vizinha que era em Jandira ou Baruri? Jandira e aí hoje temos um aqui e que é também um dos maiores ou o maior aqui da região então eu vou conhecer hoje lá né eu não fui na inauguração já tem uma semana que inaugurou hoje eu vou estar lá e acredito que possa ter algumas promoções legais também então vou mostrando tudo para vocês se vocês gostam desse tipo de conteúdo já sabe né deixa seu like aí no começo do vídeo se inscreve aqui no canal também embora com pelas compras né animadinho nunca 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 estará mas para comer assim eu sou grato sou grato a Deus por dar condições a gente fazer compra tudo mais eu não quero estar dentro de mercado E aí e ainda aqui de Itapevi e não sabe ainda ou para quem é de cidade vizinha ó o açaí fica do lado rodão atacadista Paraná do lado do atacadão na frente da veste casa então tá assim ó várias opções aqui do lado e também bastante concorrência né também para os mercados agora então tá assim ó veste casa aqui e tá tudo perto parece ser bem grande e entramos aqui como sempre vou começar aqui pela parte das bebidas na refrigirante para ele e ver se eu a taxa me está aqui também por aqui a gente é espalhante dessa da grande tá cinco reais e a pequena parece que aumentou mesmo tá saindo dois e cinquenta vou levar dessa daqui do fardo pequeno mesmo eu acho os espumantes também tem a partir de 10 99 99 95 tem até um ali baratinho 5 95 que é esse daqui mesmo feijão aqui que caldo tá 5 60 5 65 tem também esse daqui daqui norte a 5 e 30 vou levar esse mês gente essa tampa aqui de micro-ondas tô sem lá em casa eu tô 5 80 esse mesmo levar esse pacote aqui de papel higiênico da sublime sublime tá 16 50 no varejo 15 60 no cartão deles pega aqui ver vou derrubar tudo chegamos aqui na parte de pet e eu não tô achando o pacotão grande daquele ali ó no bistecitos então eu vou levar do pequeno e depois eu compro o pacotão grande vou pegar também um biscoitinho desse daqui ó vou levar desse que eles gostam durante dele até que tá com preço bom esse mês 12 90 geralmente é quase 15 reais né eu tô falando preço gente que tá aqui porque a gente usa o cartão deles tá mas pra quem não tem é esse 13 40 é que baratinho gente esse kit de shampoo e condicionador 5 49 da muriel eu vou levar pra mim mês passado a gente levei esse amassante da urca só que eu levei o rosa desse de 5 litros durou bastante ainda tem metade então acho que gravado pequeno vou levar esse azul hoje o detergente limpa o tamanho 45 também conto vou pegar dele mesmo vou trocar vou pegar da minuano porque tem rosa e também tá mais barato eu vou trocar e tem rosa olha que bonitinho a tapioca de um quilo da terrinha tava muito barato gente ó sete reais só que eu só tô achando agora essas de 500 gramas eu vou ver se eu acho se não vou ter que levar dela mesmo tá saindo 455 ia compensar muito mais né vou pegar aqui meu cuscuz preferido que esse daqui vem ó que tá 250 e diferente dos outros açaí gente aqui tem a solde também tem essa parte aqui ó de cortes variados que na bandeja e esses daqui que são né nesse setor de congelados normal acabamos de chegar em casa gente a Beyoncé e o Max já estão ali ó caçando né Max as coisinhas que eu trago sempre pra eles eles ficam animadíssimos olha aqui adoro uma compra do mês né querida como sempre comecei aqui já higienizando a parte dos frios que é o que eu vou aguardar primeiro porque como já tá tarde eu vou deixar o restante das outras coisas para aguardar amanhã e higienizar só amanhã esse mês eu peguei um quilo e meio de filézinho sassame empanado eu falei aqui para vocês recentemente que eu tomei joada de frango e assim empanado eu gostei muito de comer então por isso que eu peguei serve tanto para mim quanto para o meu esposo também pegamos também dois quilos eu acho que dois quilos de linguiça calabresa dessa daqui da frimeza defumada é muito gostoso peguei dois pães de queijo né dois quilos peguei desse da massa leve coquetel que é o pequenininho e peguei esse daqui da do ducho que é esse formato aqui de chipa é uma delícia também ele é feito de queijo minas peguei essa bandejinha aqui de fígado bovino eu tava com vontade de comer aqui só eu como fígado então peguei essa para mim o iogurte esse mês eu não peguei muita coisa lá vou deixar pegar nos outros mercados porque não tinha aquela linha nuve que eu gosto da batava então eu peguei vigor grego de flocos peguei dois e também peguei dois vigor grego de blueberry três iogurte de mel da batava também que eu adoro aqui também tem um pacotinho de chamito de requeijão o de sempre né esse daqui da tirolês eu peguei dois tradicionais e esse daqui de cheddar da frimeza para o meu esposo também que ele adora a margarina eu peguei essa qualivita que é uma delícia é bem airada sabe bem cremosinha eu adoro aí eu peguei essa pequenininha porque eu ainda tenho aqui o potão grande peguei essa bandejinha de salsicha saiu por R$8,95 peguei esse apresuntado fatiado e duas bandejinhas de queijo aí eu trouxe duas de 500 e poucas gramas então foi um quilo de queijo tava R$15,24 e essa outra aqui saiu por R$15,40 e também peguei peito de frango defumado que a gente gosta saiu por R$12,77 aqui tem R$366 gramas tava quase esquecendo de mostrar pra vocês eu também trouxe esse iogurte aqui ó bom gente coloquei aqui a parte de comida em cima da mesa e eu vou mostrar aqui pra vocês e o preço vai estar passando aí na tela tá dos itens esse mês eu peguei dois pacotes de feijão desse daqui da Quicaldo que eu tô gostando bastante dele fica bem clarinho e bem gostoso também aí peguei também dois flacão da IOC esse daqui é meu preferido peguei três pacotinhos de tapioca da terrinha de 500 gramas porque não tinha de um quilo então eu tive que pegar assim aí trouxe um quilo e meio né aqui tem uma barra dessa daqui de cobertura branca da Cical vou usar pra fazer uma receita agora no Natal então eu tive que trazer essa daqui de um quilo aqui tem bifinhos, petiscos né, pros meus cachorrinhos tem seis pacotinhos, porque também não tinha do grande e peguei dois sachês de carne peguei também esse pacotinho aqui de ossinho pra eles também de leite esse mês eu só trouxe dois porque aqui em casa eu tenho bastante ainda peguei uma massa pronta dessa da dona Benta de cenoura de bolo de cenoura uma azeitona fatiada peguei esse café aqui pra experimentar porque não tinha da Três Corações café solúvel e de ser cremoso esse daqui dessa marca Iguaçu me conta aí nos comentários se vocês já tomaram isso é bom aí peguei três cremes de leite também pra fazer sobremesa esse daqui tava na promoção da Mococa dois leites condensados da Marajoara também que é bom e também trouxe pra fazer sobremesa trouxe esse creme aqui de chocolate da Ioiô é bem gostosinho esse daqui eu não trouxe doce de leite esse mês porque eu ainda tô com ele fechado praticamente então por isso que eu preferi trazer o chocolate trouxe dois pacotes de espaguete dessa marca aqui Flor de Lis tava na promoção o pene da dona Benta também tava na promoção aí eu trouxe mais dois pacotes trouxe também dois molhos de tomate da Predilecta porque aqui ainda tenho peguei dois ketchup também da Predilecta esse é o picante que a gente gosta trouxe essa maionese Helmans esse molho aqui pra colocar em lanche que também fica bem gostoso esse mês eu só trouxe dois pacotes de pão porque também temos aqui em casa então eu trouxe um tradicional ali pro Anderson da Puma e esse daqui da Wikibold integral pra mim aqui tá minhas sprites né que vocês sabem que eu sempre trago então eu trouxe dois fardinhos dessa pequena de 500ml são 12 unidades só que uma eu já tomei trouxe um quilo de farinha de trigo peguei também esse sazão de carne de pó quatro miojos aqui também pro meu esposo chocolate em pó solúvel bicarbonato de sódio trouxe também dois canudinhos desse daqui ó pra colocar em sorvete é bem gostoso de chocolate esse mês eu trouxe quatro barras duas dessa daqui da Lacta ao Leite duas dessa shot tava com preço legal também e trouxe mais quatro barras dessa daqui da Neugebauer preto e branco é meio amargo e é maravilhosa essa barra aqui depois que eu descobri ela eu acho que se tornou a minha preferida ou a minha segunda preferida da Neugebauer aí aqui de bolacha eu trouxe duas negrescos de morango pro meu esposo e essas duas tradicionais pra mim também quando dá vontade de comer tem as bolachas da Piraquê vocês sabem que eu amo também então eu trouxe seis só que eu trouxe cinco da de leite maltado e trouxe essa daqui que é de leite e coco que toda vez eu via mas eu não tinha vontade de trazer sabe eu não sei se eu vou gostar tanto mas eu trouxe porque vocês sempre estão falando que é boa também então eu trouxe pra experimentar a Piraquê também trouxe dois biscoitos desse daqui né duas bolachas de água e sal de gergelim aqui tem quatro balinhas fines dessas compridinhas aqui de salgadinho eu trouxe quatro torcidas tem um de calabresa um de queijo churrasco e pimenta mexicana peguei esse pacotinho aqui também de granola da Granatos aí trouxe esse pote aqui de alho triturado que tem 400 gramas aqui também tem esses saquinhos pra freezer é de dois litros esse daqui vem 100 unidades peguei papel toalha que também tava bem baratinho esse mês e de refrigerante esse mês acrescentamos mais dois geralmente a gente traz quatro né que esses refrigerantes aqui são pro meu esposo também mas esse mês a gente resolveu trazer seis unidades aí tem três de laranja tem uma ali que ele já abriu tem uma de tubaína e duas suquitas de uva suco eu trouxe esses dois aqui da maratá de umbu lá no hortifruti esse mês até que eu trouxe assim bastante coisa geralmente eu trago quase nada porque eu gosto mais de comprar no seu colom mas tava com os preços legais até eu peguei cinco mangas acabou rasgando o pacote mas deu 4,32 em cinco unidades de manga tava com preço muito bom peguei também um pouco de cenoura que deu um real e nove centavos peguei um pouco de cebola que deu um e sessenta e dois ó peguei essa quantidade aqui peguei também um pouco de batata também tava com preço legal lá por um e cinquenta e dois peguei uma melancia baby porque aqui em casa como eu como melancia sozinha né então essa pequenininha que pra mim é suficiente saiu três e vinte e um aí de banana né que eu sempre trago deu cinco reais e vinte e quatro peguei um pouco de banana já mais madurinha e essa daqui verdinha né pra durar mais tempo peguei essa bandejinha aqui pequena de tomate e cereja e peguei duas bandejinhas de alface americana que tava com preço também muito bom gente muito bom mesmo eu já trouxe dois porque ele costuma durar mais tempo né esta última parte de produtos de limpeza e também de higiene pessoal eu peguei esse assolão tava bem baratinho peguei esse álcool setenta líquido quatro detergentes desse daqui da minuano que também tava na promoção e eu não tinha visto ainda desse daqui rosinha aí eu gostei da cor e trouxe pra mim aqui tem um sapório também que a gente usa bastante né bom pra limpar tênis peguei esse limpador aqui da sanol pra casa bem cheiroso também e finalmente eu acertei e trouxe o shampoo darlin já é a terceira vez que eu tenho que trazer e toda vez eu trago o condicionador quando eu chego em casa que eu percebo então dessa vez eu li e ó é shampoo mesmo esse daqui é o Anderson que eu gosto de usar aí pra mim eu peguei esses dois kitzinhos aqui ó da Muriel que eu fiquei passada gente com o valor tava assim que cinquenta até e eu peguei esse daqui de mel e outro aqui é de pitaia aí vem o shampoo e o condicionador trouxe também esse papel toalha aqui da Yuri Fit pacote de 16 unidades de papel higiênico de folha dupla esse daqui é da Sublime peguei esse amaciante Urca peguei esse pequeno porque eu ainda tenho metade do que eu trouxe do mês passado trouxe também esse desinfetante aqui da Supremo ele é bem cheiroso pegamos dois pacotes de carvão que é uma coisa que a gente não tem costume de comprar mas pegamos também por conta do Natal na casa dos meus pais então o Anderson vai levar e aí peguei também esse baldezinho aqui que eu tava precisando de um balde pra limpar a casa foi R$3,99 tava muito barato temos também esse mês uma caixa de 60 ovos porque tava também com preço muito bom então eu já trouxe logo 60 peguei também essa tampa aqui gente pra micro-ondas né pra proteger o prato a comida e também pra não sujar o micro-ondas peguei também 5 litros de água sanitária dessa Ágil Fácil um desodorante aqui pro meu esposo da Rexona que é o que ele traz sempre peguei esse da Monange que é o que eu gosto pra mim misterine pequeno porque aqui também em casa tem peguei 2 cremes dentais pra ir juntando com os que eu já tenho aqui e 2 sabonetes também de lavanda é bem cheiroso esse daqui da Nivea aí trouxe também esse mês esse gel adesivo aqui que já vem com aplicador da Pato tava legal também o preço e aí vem menorzinho ali o adesivo sabe mas aí na próxima vez eu só vou comprando refil mesmo e de saco de lixo esse mês eu só peguei dois pacotinhos desse daqui ó de 30 litros que é pro lixo da cozinha eu já tenho aqui os outros que eu uso também e essa esponjinha da Esfrebom que é aquela que não risca gente esse mês eu não vou mostrar notinha pra vocês porque minha mãe também fez uma compra junto lá então tá tudo misturado aí no vídeo passou todos os valores né então agora vai ficar aí o total que foi de 695 reais e uns centavos eu vou colocar aí certinho porque eu tinha tirado foto lá no caixa mas a nota mesmo tá misturada né porque foi uma compra assim junto me digam aí o que vocês acharam do valor demorei um pouquinho pra liberar pra vocês gente porque o final de ano foi muito corrido mas espero que vocês gostem lembrando né que carne vermelha eu costumo comprar em outro mercado eu não gosto muito de comprar no açaí nem nos atacadores sabe se você gostou do vídeo já sabe deixa aí seu like se inscreve no canal também seja muito bem-vindo um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau